Música Cerca de 300 pessoas foram retiradas de um terreno particular hoje à tarde na avenida Torquato Tapajós. Foi em cumprimento ao mandado de reintegração de posse. O terreno de 300 metros quadrados no Colônia Terra Nova foi invadido há uma semana. Por aqui, 100 barracos foram construídos. Foi derrubado o contrator. Ninguém partiu para a violência, ofendeu eles. Nós estamos revoltados por isso. A polícia militar, o CPE e Rocam estiveram no local para cumprir a reintegração de posse. De acordo com os moradores, eles invadiram a área porque o local estava abandonado há mais de 20 anos e que aqui servia de local para desova. Mas, segundo a justiça, o terreno pertence a uma empresa privada. Exatamente. A Cajatuba e empreendimentos, conforme o mandado de reintegração de posse pedido pelo juiz da vara. E a polícia militar está dando o apoio necessário a todos os órgãos envolvidos na ação para que seja cumprido fielmente a ordem judicial. O proprietário do terreno não quis se pronunciar sobre o assunto. O turismo de observação de aves tem crescido aqui no estado. São mais de 900 espécies que chamam a atenção de brasileiros e estrangeiros. Em Presidente Figueiredo, 400 espécies já foram catalogadas e registradas. Uma cidade rodeada por floresta. Aqui, mais de 117 cachoeiras catalogadas são conhecidas. E isso atrai pessoas de todos os lugares. Apesar do turismo ecológico ser bastante explorado, o que vem atraindo as pessoas ultimamente é o turismo de observação de aves. Juliane e Fred, que trabalham há mais de 10 anos com o ecoturismo, vão nos mostrar alguns desses pássaros. Hoje a gente trabalha com um pacote de ecoturismo, que é a observação de aves. E também temos o circuito das cachoeiras, onde a gente leva o turista para conhecer as cachoeiras. E agregado junto com a falda e com a flora local. Esta reserva fica dentro da área urbana. Caminhamos por uma trilha cerca de 40 minutos. Os guias preferiram não identificar o nome da reserva para evitar que as pessoas façam do ecoturismo uma espécie de biopirataria. Aqui existem diversos tipos de aves. Podemos destacar o rupicula rupicula ou galo da seia, como é conhecido. É possível ver o ano todo, porque eles têm as arenas onde eles geralmente ficam, né, o macho. E as fêmeas geralmente ficam na parte de grutas, cavernas. E o período que eles começam a casalar é agora, entre agosto a novembro. E o irapuru, geralmente o irapuru gosta de ficar em áreas fechadas, onde as árvores são muito mais elevadas. Eles ficam ali nos subbosques. Mas para tentar observá-lo, a pessoa tem que estar vestida adequadamente. Os subbosques são áreas de matas secundárias. Para atrair o irapuru, Juliane reproduz um som da ave com este aparelho. E quando ele aparece e começa a cantar, a floresta inteira se cala para ouvi-lo. Tivemos a sorte também de avistar o galo da serra. Para obter estas imagens raras, Nossa equipe teve que seguir alguns critérios repassados pelos guias. Como, por exemplo, o silêncio que é fundamental nessa hora. Ficamos observando seu comportamento por algumas horas em seu habitat natural. A observação de pássaros aqui na Amazônia já acontece há um bom tempo. Agora, porque o público de observadores de pássaros no Brasil cresceu, então tem uma demanda muito grande de observação de aves. Então é um setor que está crescendo cada vez mais. Missão cumprida. Tivemos a sorte de ver essas duas aves que encantam pela beleza e canto. Mas o passeio ainda não acabou. Ao retornarmos, encontramos uma família de macacos se alimentando. Este aqui comeu tanto que resolveu descansar e nem se importou com a presença da nossa equipe. Para você que deseja conhecer um pouco mais sobre o que mostramos em nossa reportagem, basta procurar um guia credenciado pela Secretaria de Turismo de Presidente Figueiredo qualquer dia da semana. Eles estão prontos a levá-los para uma aventura na selva, apreciando o que a floresta tem a oferecer de mais bonito. Assim é Presidente Figueiredo, cidade turística que recebe seus visitantes de braços abertos. Música As mulheres sabem, uma sobrancelha bem feita faz a diferença. Só que às vezes não sai lá muito como planejado, né? É que alguns cuidados precisam ser tomados. Procedimentos e produtos errados podem causar prejuízos à saúde. Sobrancelhas finas, grossas ou arqueadas. Detalhe que está sempre em evidência no rosto das mulheres. Tu te senti linda, né? Porque imagina aquela fiaba, aí cresce e fica a coisa mais linda, porque o nosso rosto é o que vem. A estética ampliou os serviços. Hoje existem técnicas que substituem a cera por linha, a rena por coloração orgânica. Música Para as especialistas, além do uso de produtos adequados, é preciso cuidar dos fios e obedecer o desenho ideal de acordo com o rosto. De todos os cuidados, né? Então a gente começa sempre com a marcação de limpeza e depois uma de alinhamento. Aí que forma que a cliente for vindo, fazendo as manutenções, usando o nosso produto, que a gente tem um tratamento que estimula o crescimento de forma mais rápida e natural. Foi o que fez a Karen. Esta foto mostra o antes e o depois dos cuidados com as sobrancelhas. A sobrancelha é a ótima feita, no entanto que hoje em dia eu não me vejo sair. Não me vejo. Olha, fica lindo. Mas o assunto pode ser bem mais sério. Layara sofre com um problema genético. Os poucos pelos nas sobrancelhas incomodam tanto que a jovem precisa retocar com lápis para deixá-las em evidência. Todo tempo era lápis, a sombra para sobrancelhas sempre, porque se eu ficasse sem, tinha condições. Ela decidiu implantar fios na região. O procedimento dura em média três horas. O cabelo utilizado é da própria cabeça da paciente. Antes do transplante, este aparelho ajuda a identificar as falhas e a quantidade de fios para preencher as sobrancelhas. No transplante capilar em sobrancelhas, nós escolhemos algumas áreas da cabeça que o cabelo se aproxima da sobrancelha. É um cabelo mais fino, mais delicado. Depois do procedimento, o resultado ficou assim. Mas calma, as sobrancelhas ainda vão cicatrizar. Os primeiros fios vão cair e após vai começar a crescer os novos pelos. Eles vão crescer, vão longos, que nem o meu cabelo mesmo, da região que ele tirou. E aí eu vou só ajeitando futuramente. Os especialistas são unânimes. O ideal é sempre evitar o uso de produtos químicos, como lápis, sombras e rena nas sobrancelhas. Mais que um problema estético pode se tornar um problema de saúde. Jornal em Tempo volta amanhã, sábado. Até lá. Tchau. 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 Tchau.